Álvaro de Natal em Noruega é natural. A gente vai na floresta, curta ele, monta ele. É um pinheiro também? Pinheiro. Pinheiro, né? A mesma coisa, né? É, que é o árvore principal em Noruega. Sim. Em Noruega, o árvore de Natal em Londres, vem de Noruega cada ano. Ah, é? Da Inglaterra? Desde a Segunda Guerra Mundial, Noruega, para agradecer aos ingleses pela liberação de Noruega, manda um árvore enorme para Londres, que é o árvore oficial da cidade de Londres.